Salve, salve pessoal, tudo no suave com vocês, tomara que sim, meu velho, o Bolsonaro, o que tá doido Ei meu velho, esse vídeo aí que eu vou trazer o depoimento agora, meu irmão, ele também, vi se não gravou prova contra ele não E se gravou ele apagou, acho que pra galera pegar, tá ligado não, que não acharam nada no celular dele, esses negócios, tá ligado Ele se filmando, filmando as coisas, e o depoimento dele pelo tamanho do vídeo tá bem curtinho, é capaz de ter falado bem pouco, tá ligado não E se inscreve aí no canal, por favor, deixa o like pra ajudar nós no engajamento, assim como comentário, pode comentar qualquer coisa, só pra ajudar no engajamento Tamo junto, bora dar uma sacada aqui no vídeo, é fogo no gado, papai Essa audiência se refere a ação penal 1157, em que figura como denunciado o senhor Wattila Sócrates Soares do Nascimento A defesa do senhor Wattila está com a doutora Nélvora e com a doutora Ana Maiara, confere Isso, excelente Excelente, só poderia, se possível, pedir pra tirar o Gema, durante o vídeo É só um minutinho, deixa eu só fazer essa parte inicial e aí se for caso a senhora traga esse questionamento, tá bom? Só um momento Não é o Gema não, toda vez eu digo, essa galera é perigosa, amor, vai ser uma bandeira do Brasil, oxê, é bagulho doido Está aqui pela procuradoria, segue conosco o doutor Bruno Carvalho e eu questiono ao denunciado, ao senhor Wattila, se o senhor me escuta Escuta Escuta, né? Também queria confirmar já aqui, se houve oportunidade de conversa reservada entre a defesa e o denunciado, acredito que sim, né? Pois não, doutora, pode falar Não, só gostaria de verificar a possibilidade dele, durante o interrogatório, estar sem ao Gema Sim, como eu venho já decidindo em várias audiências, eu não tenho deferido esse pedido, porque as audiências têm se realizado nesse formato de videoconferência E se é em razão disso, eu não estou no mesmo ambiente, né? Por óbvio que o denunciado, o denunciado ele está na unidade prisional e fala conosco aqui por sistema audiovisual De modo que, em razão de haver procedimentos e práticas e formalidades próprias da unidade prisional em relação a questões de segurança Eu não vejo como uma prerrogativa minha flexibilizar isso e determinar a retirada de algemas em razão do que eu tenho indeferido esses pedidos Mas ficará o registro no termo da audiência também, como eu já tenho procedido, tá bom? Boa, 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 isso mesmo, é, tem que manter a segurança do ambiente Obrigada, senhora Nada, que é isso, doutora Eu verifico aqui que as testemunhas arroladas pela defesa, algumas coincidem com as arroladas pelo MP já ouvidas E outras são correus em processos que se tramitam nesse mesmo contexto aqui, né? Os correus, eles não têm sido ouvidos, né? Acho que as advogadas já sabem Existe uma, se verifica uma incompatibilidade entre a condição de testemunha, né? E de denunciado Até porque a testemunha, ela pode, a testemunha, ela faz o compromisso, né? Ela presta o compromisso de falar a verdade, enquanto que o denunciado, ele tem o direito de ficar em silêncio Ele, inclusive, nem é obrigado a se pautar pela verdade se ele opta por falar Em razão do que tenha havido também um indeferimento dessas testemunhas E eu reforço que, em caso de testemunhas abonatórias que tenham sido arroladas A orientação, na verdade, a determinação, né? Já colocada pelo ministro relator, no sentido de que esses depoimentos sejam trazidos aos autos Por meio de declaração, de modo que já passaremos ao interrogatório do denunciado, ok? O senhor Wattila, é o Wattila, não é isso? O Wattila, Sócrates, Soares, ou não é assim? É o Wattila, fala o Wattila É porque tem um Lila, né? Mas é o Wattila, né? O interrogatório, ele é dividido em duas etapas No primeiro momento eu vou perguntar ao senhor sobre os seus dados pessoais, sua vida, sua família, seu trabalho E nesse primeiro momento o senhor é obrigado a responder tudo o que ele perguntar Já no segundo momento eu vou fazer perguntas ao senhor sobre as acusações que existem aqui na estação penal Hoje nós estamos nessa audiência, referindo ao processo 157 Porque esse processo, né? Essa ação penal foi proposta contra o senhor E nessa ação, é dito, é atribuída ao senhor a prática de uma série de crimes Crimes que são do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, Associação Criminal Armada O crime do artigo 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático e Direito O crime do artigo 359M, Gólico do Estado Do artigo 163, parágrafo único, inciso 1234, Dano Qualificado pela Violência e Grada Ameaça Com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União Descompensado previsto para vítima e por fim ainda O crime previsto no artigo 62, inciso 1 da Lei 9605 de 98 Deter de oração de patrimônio tombado Quando chegarmos nessa segunda etapa do interrogatório Em que eu vou fazer perguntas sobre as discussões e sobre os fatos a elas relacionados Eu lhe digo que o senhor não é obrigado a responder nada do que eu vou lhe perguntar O senhor tem o direito de ficar em silêncio, o senhor pode responder as perguntas Pode responder uma, duas, três, todas, nenhuma Isso fica a critério do senhor E depende também das orientações que tenham sido passadas Pelas suas advogadas aqui antes de começarmos, tá certo? Então vamos iniciar Eu peço que o senhor fale o seu nome completo e a sua data de nascimento O Átila Sócrates Soares do Nascimento Dá-se em dia 6 do 4 do 89 O senhor mora onde? Cidade de estado? Moro em Minas Gerais, Belo Horizonte O senhor é nascido em Belo Horizonte? Estou, sim Nascido e criado lá? Nascido e criado Certo, o senhor trabalha? Trabalho, sou montaneiro, pintor, automotivo Certo, o senhor estuda ou estudou? Estudei, ensino médio completo Ensino médio completo, certo O senhor é casado, solteiro, convive com alguém? Convivo, é a mãe dos meus dois filhos, da Lara e do Arthur Certo O senhor já disse que tem filhos, eles moram com o senhor? Moram, são dependentes de outros Ei, mancada, hein, mano Tu ir lá pra outro estado, meu irmão Pra tentar dar golpe Tendo dois pirra em casa, vacilar, assim Meu irmão, isso aí A minha maior mágoa é essa fita, doido Certo, qual é a idade deles? A Lara tem 9, o Arthur tem 6 Certo Algum dos dois tem algum tipo de necessidade especial ou deficiência? Não, não Não tem, né? O senhor já foi preso ou processado criminalmente alguma vez? Não, nunca não Nunca foi, né? Seu Átila, a partir desse momento eu vou começar a fazer perguntas sobre as acusações E relembro ao senhor que a partir de agora o senhor não é obrigado a responder nada Eu só peço que se o senhor for ficar em silêncio, o que é direito seu Que o senhor diga que vai ficar em silêncio Porque eu tenho uma série de perguntas pra fazer E pra gente conseguir aqui otimizar o andamento Eu peço que o senhor diga que vai permanecer em silêncio Não tem problema nenhum, é direito seu É só pra gente realmente seguir aqui Numa ordem mais organizada Eu começo perguntando ao senhor Se essa acusação que existe aqui nesse processo Da prática desses crimes, né? Essa acusação, ela é verdadeira? Onde permanecer em silêncio? Ok Onde é que o senhor estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Onde permanecer em silêncio? Como e com quem planejou vir para a Brasília? Como pagou o transporte ou financiou o transporte? Recebeu alguma ajuda financeira? De quem? Onde permanecer em silêncio? O senhor levava com o senhor algum tipo de arma Ou arma branca, ou instrumento perto do cortante, ou substância inflamável? Onde permanecer em silêncio? O senhor passou por alguns festes de revista policial? No deslocamento do senhor, de onde o senhor saiu, até chegar lá na praça O senhor se deparou, o senhor avistou algum bloqueio policial? Onde permanecer em silêncio? O senhor sabe dizer como foi que as pessoas entraram nos prédios? Houve liberação? Caso tenha havido, quem liberou? Onde permanecer em silêncio? Ao invadir o prédio do Planalto, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? O senhor pretendia com a invasão auxiliar depois do governo? O senhor pretendia com a invasão auxiliar na implantação de um novo regime ao governo? Em algum momento o senhor recebeu algum tipo de auxílio para participar de tudo isso? Quem o senhor apoiava ao participar da invasão? O senhor sabe dizer qual foi o motivo da depredação das instalações dos prédios públicos? O senhor danificou algum bem? O senhor estava com o rosto encoberto ou feito de máscara? Por qual razão? O senhor acredita nas constantes afirmações, nas afirmações do ex-presidente M.C. Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude adumente eletrônica e nas eleições? Remanesce em silêncio. Isso colaborou para a sua vinda à Brasília e para a participação na marcha até a Praça dos Três Poderes? Remanesce em silêncio. O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente M.C. Bolsonaro? Remanesce em silêncio. E a última pergunta, se o ex-presidente M.C. Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, o senhor teria vindo à Brasília e ido à Praça dos Três Poderes? Remanesce em silêncio. Perfeitamente, eu passo a palavra ao Ministério Público. Doutor, alguma pergunta? Então, a palavra do Chacoa Defesa, não sei como será a ordem aqui entre as advogadas, mas a palavra da Chacoa Defesa que pode iniciar. Excelência, obrigada. Considerando o pedido e o direito do acusado, eu não vou apresentar nenhum motivo de pergunta, tá? Obrigada. Excelência. Como já dito pela doutora Mayara, não temos perguntas, mas temos algumas questões que precisam ser registradas, né? E aí a gente gostaria de mencionar a violação do contraditório da ampla defesa, que impossibilita uma boa atuação na defesa do acusado, tá? Principalmente no que se refere às provas que precisam ser analisadas, né? É, enfim, teve nem pergunta da defesa dessa vez, é só os silêncios dos silêncios mesmo. Agora é reclamação, Nelson, de prova, arquivo muito grande, pá, essas fitas, tá ligado, não? E aí, vovó, é mal, o cara foi pego em flagrante, tá ligado dentro do palácio, não tem pau de correr, não. Se bem que a pena dele foi até menor, 13 anos e meio, e as advogadas também é diferenciadas, não tinha visto elas ainda, não. Diferente. É, 13 anos e meio, não falou nada, também não achou muita prova, mas foi pego em flagrante, né? Tem nem pano, hein, rapaziada, vou já encerrando o vídeo por aqui mesmo. É, por favor, deixa o like no vídeo, se não deixou até agora, comentário também, importante demais, pra que esse vídeo chegue mais longe. Pode comentar qualquer coisa, se ficar na dúvida do que comentar, joga aí sem anistia, tá ligado, não? Que aí já deixa o gado triste, pá. E se não for inscrito, se inscreve aí no canal, por favor, pra fortalecer nós. É, no final desse vídeo aqui, na tela final, vou deixar o vídeo do depoimento do policial, mano, do bigode, do bigodudo. É, meu, velho, eu fiz um vídeo, postei e vou deixar aqui na tela final, pra se vocês quiserem dar uma sacada. Tamo junto, até a próxima, é sem anistia, papai. É, anistia! É, anistia! É, anistia! Bom, obrigado, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, chamada!